E a Petrobras anunciou um aumento de quase 9% no preço do diesel nas refinarias a partir desta terça-feira. Então, para saber quando esse reajuste deve chegar até o bolso do consumidor, a gente vai falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que traz mais detalhes para a gente. Oi Gorete, bom dia. Esse reajuste está focado só no óleo diesel, não é isso? Gasolina, gás de cozinha não deve ter um reajuste. Bom dia. Por enquanto, né Neyara? Pelo menos o anúncio agora foi para o diesel, mas a gente sabe que isso acaba sendo escalada também, impactando sobre muitas outras, sobre tudo, na verdade. Aqui, por exemplo, em Teresina, olha, a gente no posto que a gente está, o diesel está a 7,64, ainda não sofreu o aumento que foi anunciado, para você ter uma ideia. Lembrando que em março a gente teve um aumento de praticamente 25% sobre o óleo diesel, agora mais 9%. A gente vai conversar com o presidente do Sindipostos aqui no estado do Piauí, Alexandre Cavalcante, está conosco, perguntando primeiro o que todo mundo quer saber, na bomba, quanto que isso deve impactar. Bom dia. Bom dia. O impacto é uma decisão de cada empresário, mas tende a ser a mesma coisa que a Petrobras divulgou, que é alguma coisa próxima a 40 centavos. Mas, assim, repito, é uma decisão individual de cada empresário se vai repassar e quando vai repassar, e quanto vai repassar. Mas pode chegar ainda hoje, né? Pode chegar ainda hoje, é uma decisão individual, o empresário vai fazer suas contas e ver se ele vai repassar isso hoje, amanhã, daqui a uma semana, ou se não vai repassar. Isso aí é, como eu falei, é individual. Há alguma previsão de impacto também sobre a gasolina para os próximos dias, próximas semanas? A Petrobras procura trabalhar com o PPI, que chama Paridade com Preço Internacional. O óleo diesel, antes desse reajuste, estava em R$ 1,50 mais caro fora do país, que é exatamente a paridade com o preço internacional, e a gasolina R$ 0,55. Com isso, o óleo diesel aqui no Brasil vai ficar cerca de R$ 1,10 mais barato do que fora do Brasil, e a gasolina continua R$ 0,55. Na minha opinião, existe uma possibilidade real de novos reajustes, porque a diferença nunca esteve tão alta com o preço internacional. Acredito eu, por questões políticas, e isso está acontecendo, o sindicato é extremamente contra a política da Petrobras de balizar o preço pelo preço internacional, porque ela tem uns custos aqui no Brasil, mas infelizmente nós não temos poder sobre as decisões da Petrobras, e ela, vamos dizer assim, está tendo um lucro que eu acho que seria muito alto, tem condições de ela ter um lucro operacional, toda empresa tem que ter lucro, mas eu acho que dá para tirar o pé do acelerador. É o que todo mundo, na verdade, espera. Eu quero agradecer, então, o senhor Alexandre Cavalcante, que é o presidente do Sindipostos, trazendo essa informação para a gente, não é aquela informação que ninguém quer ouvir, para você ter uma ideia, eu estava falando R$ 7,64, R$ 0,40, vai se aproximar bem mais da gasolina, que é aqui que já chega a R$ 8,29. E lembrando que no Brasil, como tudo é sobre rodas, ou seja, nosso transporte é rodoviário, quando sobe óleo diesel, acaba impactando sobre todos os produtos praticamente, né, Yara? Obrigado.